Não desligue o telefone Nada tenho pra lhe dar Juro que não vou cobrar O amor que insiste em me negar Só liguei porque preciso Ir do inferno ao paraíso E você pode me levar Não precisa fugir Não vou te aborrecer Abra seu coração Para me atender Não quero te ferir Nem penso em me vingar Por você me iludir Por você me enganar Você me fez sorrir Hoje me faz chorar Mas não estou aqui Para te censurar Não vim te perdoar Nem vim pedir perdão Somente vim falar De coração pra coração Meu coração só quer Reconciliação Não precisa fugir Não vou te aborrecer Abra seu coração Abra seu coração Para me atender Não quero te ferir Nem penso em me vingar Por você me iludir Por você me enganar Você me fez sorrir Você me fez sorrir Hoje me faz chorar Mas não estou aqui Para te censurar Não vim te perdoar Não vim te perdoar Nem vim pedir perdão Somente vim falar De coração pra coração Meu coração só quer Reconciliação Amém